Bom, no vídeo anterior, nós vimos os conceitos e as propriedades do limite. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios para reforçar esses conceitos. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Qual o valor de a maior do que zero, ou seja, o a positivo, sabendo-se que o limite de x menos a sobre raiz de x menos raiz de a, com x tendendo a 3, é igual a 2 raiz de 3. Bom, o que nós vamos fazer aqui é substituir o nosso x valendo 3 aonde tiver x, porque esse x vai se aproximar cada vez mais de 3. Vamos colocar o valor de 3 e ver se tem alguma inconsistência e vamos chegar ao resultado. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é substituir aonde tiver x, nós vamos colocar o número 3. Então, vai ficar assim. 3 menos a sobre raiz de 3 menos raiz de a igual a 2 raiz de 3. Bom, o que nós vamos fazer aqui para resolver essa parte? Nós vamos multiplicar pelo conjugado. Então, nós vamos usar uma regrinha da radiciação e vamos multiplicar pelo conjugado. Então, vai ficar dessa forma. 3 menos a sobre raiz de 3 menos raiz de a. E nós vamos multiplicar em cima e embaixo, então, por raiz de 3 mais raiz de a, que é o conjugado. E isso tudo igual a 2 raiz de 3. Agora, nós vamos ter que fazer uma super distributiva. Então, nós vamos ter que multiplicar este por este, este por este. Depois o a e depois embaixo também. Então, vai ficar assim. 3 vezes raiz de 3 é igual a 3 raiz de 3. Mais 3 vezes raiz de a é igual a 3 raiz de a. Agora, nós vamos multiplicar o menos a. Menos a vezes raiz de 3, menos a, raiz de 3. Menos a vezes raiz de a, menos a, raiz de a. A mesma coisa com a parte de baixo. Então, nós vamos começar pelo raiz de 3 aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Raiz de 3 vezes raiz de a, como o índice é igual, nós podemos multiplicar os números que estão lá dentro. Então, vai ficar raiz de 3a. Agora, vamos fazer a multiplicação do menos raiz de a. Então, vai ficar menos raiz de a vezes raiz de 3, menos raiz de 3a. Da mesma forma, nós podemos multiplicar. Menos raiz de a, mais raiz de a, mais com menos, menos raiz de a vezes raiz de a, a. E tudo isso igual a 2 raiz de 3. Bom, agora nós podemos agrupar. Eu vou colocar no próximo slide e vou copiar mais uma vez essa última linha. Então, vai ficar assim. O que nós encontramos? 3 raiz de 3, mais 3 raiz de a, menos a raiz de 3, menos a raiz de a. E aqui embaixo ficou 3, mais raiz de 3a, igual a 2 raiz de 3. Bom, eu posso cancelar esses dois aqui. E aqui em cima, eu vou fazer um fator comum. Eu vou colocar primeiro, em evidência, o raiz de 3. Então, o primeiro fator comum vai ser raiz de 3, que vai multiplicar. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 3, dividido por raiz de 3, é igual a 3. Agora, menos a raiz de 3, dividido por raiz de 3, é igual a menos a. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o fator comum do raiz de a. Vai ficar aqui, mais raiz de a. Mesma coisa, 3 raiz de a, dividido por raiz de a, 3. Menos a raiz de a, dividido por raiz de a, menos a. Todo mundo dividido, aqui embaixo deu 3 menos a, igual a 2 raiz de 3. Bom, aqui nós podemos fazer, mais uma vez, o fator comum, porque este termo aqui se repete. Então, vai ficar 3 menos a, que multiplica. Quem sobrou? Raiz de 3, mais raiz de a, dividido por 3 menos a. E isso será igual a 2 raiz de 3. Olha aqui, nós temos um produto. Então, nós podemos simplificar o 3 menos a, com este 3 menos a. Então, o que nos sobrou foi raiz de 3, mais raiz de a, que é igual a 2 raiz de 3. Bom, este raiz de 3 que está somando, vai passar subtraindo. Então, vai ficar aqui, raiz de a é igual a 2 raiz de 3 menos... Este raiz de 3 é a mesma coisa que 1 raiz de 3, está certo? Então, vai ficar aqui, raiz de a é igual a 2 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, é igual a 1 raiz de 3. Eu posso fazer esta subtração porque as raízes são iguais. Elas possuem o mesmo índice e elas têm o mesmo número aqui dentro, o número 3. Então, só por isso, nós podemos fazer desta forma. 2 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, então, raiz de 3. Se nós elevarmos os dois lados ao quadrado, lembrando que o que eu faço de um lado e faço do outro também, não altera a minha equação. Bom, como aqui o índice é 2, este quadrado corta com esta raiz. Da mesma forma, este quadrado corta com esta raiz. Logo, A é igual a 3. A é igual a 3. Alternativa D. Então, percebam que, neste exercício, nós usamos o conceito de limite bem rapidamente aqui nesta primeira parte que nós fizemos esta substituição. Em seguida, nós tivemos que usar elementos da radiceção. Depois, nós usamos a fatoração aqui, que nós chamamos de agrupamento, está certo? Colocamos o fator comum e depois colocamos o fator comum mais uma vez. Este é o conceito de agrupamento. E, então, chegamos ao resultado. Veja o segundo exercício. O valor do limite é... Bom, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é substituir o x valendo menos 1 na nossa função. Então, aqui mesmo eu vou substituir. Se nós, então, no lugar de todos os valores de x, nós colocarmos o menos 1. Vai ficar assim, ó. Menos 1 ao quadrado, 3 vezes menos 1, menos 4. Menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 2. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, porque todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3, menos 4. Menos 1 ao quadrado, 1, mais com menos, menos 3 vezes 1, 3, mais 2. 1 mais 3, 4. E 4 menos 4, 0. 1 menos 3, menos 2. E menos 2, mais 2, 0. Olha o problema aqui. Nós temos uma indeterminação. Bom, se nós temos uma indeterminação, nós não podemos resolver, nós não sabemos o valor do limite. Então, nós não podemos continuar. Nós vamos ter, então, que usar uma outra metodologia. Como eu já disse no vídeo anterior, nós temos diversas formas de resolver, inclusive por derivada e uma regra que nós usamos sempre, que é a regra de LUPTAL. Mas, nesse vídeo, nós vamos tratar de conceitos mais iniciais e nós vamos usar a fatoração. Então, nós vamos fatorar essas duas funções. Como vai ficar, então? Nós podemos escrever uma função do segundo grau da seguinte forma. A que multiplica x menos x₁, que multiplica x menos x₂. x₁ e x₂ são as raízes da nossa função do segundo grau. Então, o que nós vamos fazer é encontrar as raízes de ambas as funções. Nós podemos achar as raízes de uma função do segundo grau, de uma equação do segundo grau, de duas maneiras, primeira por báscara e depois por som e produto. Eu vou fazer das duas formas para você escolher a que você acha mais fácil. Então, na primeira aqui, x² menos 3x menos 4, vou igualar a zero, nós vamos sair por báscara. Lembrando que o A é o número que está com o x², que no caso é 1. O B é o número que está com o x, que é o menos 3. E o c é o número que está com o x², que é o menos 4. Então, nós temos que Δ é igual a b² menos 4ac. Logo, Δ será igual a menos 3² menos 4 vezes 1 vezes menos 4. menos 3² é igual a 9, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Δ é igual a 25. Bom, agora nós vamos achar o x. x é igual a menos b mais ou menos raiz de Δ, dividido por 2a, menos o b, que é menos 3. Não pode esquecer do sinal do menos da equação. Mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. x é igual a menos com menos, mais raiz de 25, 5 sobre 2. Daqui nós vamos ter o x₁ e o x₂. x₁, então, vai ser 3 mais 5, dividido por 2. 3 mais 5, 8. 8 por 2, 4. x₂ será 3 menos 5, dividido por 2. 3 menos 5, menos 2. Menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, nós podemos escrever esta primeira função com este formato aqui. E no lugar do x₁ e x₂, nós vamos colocar o 4 e o menos 1. Está certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa com a função do denominador. Então, vamos lá. Então, a segunda função é x² mais 3x mais 2. Nós temos aqui também que o a é igual a 1, o b é igual a 3 e o c é igual a 2. Bom, agora vamos resolver por soma e produto. Também poderia resolver por báscara, está certo? A soma é igual a menos b sobre a. Então, vai ser igual a menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. E o produto será igual a c sobre a. que é igual a 2 sobre 1, que é igual a 2. Bom, nós precisamos de dois números que multiplicados dão 2 e somados sejam igual a menos 3. Então, aqui nós teremos o x₁ e o x₂. Bom, dois números que multiplicados dão 2 vai ser o 1 e o 2. Porém, a soma tem que ser menos 3. A soma é negativa. Se a soma é negativa, o maior número tem que ser negativo. Porém, o produto é positivo. Logo, os sinais precisam ser iguais. Então, x₁ será igual a menos 1 e x₂ igual a menos 2. Então, essa é a maneira de sair por soma e produto. Lembrando que nem todas as funções do segundo grau nós conseguimos resolver por soma e produto. Conseguimos resolver todas por báscara. Mas, por soma e produto, é mais rápido. Percebam a diferença aqui da lousa por báscara. Olha, tem muito mais cálculos, muito mais conta. Vai dar sempre certo por báscara, porém, se você conseguir por soma e produto, sai mais rápido. Bom, agora que nós temos as raízes da primeira função, que é 4 e menos 1, e nós temos a raiz da segunda, que é menos 1 e menos 2, agora sim nós conseguimos resolver o limite. Então, olha como vai ficar primeiro. Esse x² menos 3x menos 4, colocando neste formato aqui. A que multiplica x menos x₁, x menos x₂, tá? Então, o A é 1, então a gente não precisa colocar. x menos, a primeira raiz que nós encontramos foi 4, então vai ficar 4. E a segunda raiz foi menos 1. Lembrando que tem o menos aqui da fórmula. Menos com menos, então, vai ficar igual a mais. E a segunda, função aqui, o A também é 1, então não precisa colocar. Vai ficar x, a primeira raiz foi menos 2, menos com menos, mais. E a segunda raiz foi menos 1, menos com menos, mais. Então, nós vamos colocar esta forma fatorada agora. Então, vai ficar assim, limite de x tendendo a menos 1, de x menos 4, x mais 1, sobre x mais 2, x mais 1. Olha aqui, nós podemos cancelar este x mais 1 com este x mais 1. E o nosso problema acaba. Agora, nós vamos substituir o valor de x como sendo menos 1. Então, vai ficar menos 1 menos 4, menos 1 mais 2. Menos 1 menos 4, menos 5. Menos 1 mais 2, 1. Menos 5 dividido por 1, menos 5. Então, o valor deste limite será menos 5. Vamos voltar lá nas alternativas. Alternativa E. Então, repare que quando nós substituirmos direto o valor de menos 1 na nossa função, nós tivemos esta indeterminação. Então, nós, por meio da fatoração, nós conseguimos transformar estas somas em produtos. Por Bhaskara e por Soma e Produto, nós conseguimos transformar estas duas somas em produtos. Transformados estes produtos, nós conseguimos cancelar o termo que estava dando problema e causava indeterminação. Assim que nós cancelamos, nós podemos substituir o valor de x igual a menos 1 e nós finalmente chegamos que o limite do quociente destas funções quando x tende a menos 1 é igual a menos 5. Bom, esta, então, foi a aula de hoje. Nós vimos alguns conceitos e propriedades a respeito dos limites e executamos através dos exercícios. Estude bastante, pratique e até a próxima aula!